Verona, onde o ódio entre duas famílias nobres mais insanas Treme luz no fio das adagas e no fio intrepituoso das adagas A guerra entre os Montéquio e os Capuletos Arrepia até mesmo isso dessas pedras e o carregume desses secos Mas meu senhor e minha senhora, a vida não é assim mais avesas Após então, aluminando no negrume desse porco Um amor de profundo amor Julieta Capuleto e Romeu Montéquio Mas então, Verona, que haveria o peso dessas enormes energias? Deixe amor a Ilha Clara, departindo do Redemoinho, no meio dessa praça Nasce o teatro que crepita começando Nasce o homem que segura na mão a brasa da precipitação Mire e fecha Ó súbditos rebeldes, inimigos da paz Que profanais nossas espadas Com Próstata 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 Nas vossas mãos agrentas Arrojai vossas espadas com ódio E prestar atenção no que vos digo Por vossa causa, Capuleto Montéquio 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 e aqui Montéquio e pra esse lado Por vossa causa também Já foram três guerras civis Que perturbaram os cidadãos de Verônica Verona, cidadão Verona? Você... 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 Ai, gente, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Desculpe Música